O ex-presidente Lula recebeu hoje na Assembleia Legislativa o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Acompanhe os detalhes da cerimônia. A visita de Lula a Belo Horizonte mais uma vez provocou reações diversas. Do lado de fora da Assembleia Legislativa, um grupo de trabalhadores reivindicou melhores salários e condições de trabalho. No plenário, aplausos. O ex-presidente foi aclamado por sindicalistas, representantes de movimentos sociais, estudantes e autoridades. E teve dificuldade para entrar no auditório lotado. Depois dos discursos, Lula recebeu do presidente da Casa, deputado Diniz Pinheiro, o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Mesmo antes de receber esse título tão importante, eu já me sentia em casa em Minas Gerais. Eu já me sentia em família, entre irmãos. Eu já me sentia mineiro, de alma e de coração. Eu já me sentia em família, entre irmãos e irmãs, 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 Tchau.